Olha só, eu vou mostrar para vocês, para vocês que ainda não tiveram a oportunidade de fazer isso, qual é o último upgrade do teu assentamento, do teu castelo, da tua casa, do teu casarão, e qual é a melhor estratégia para você usar quando você contrata a bomba. Eu vou contratar a bomba aqui para poder atacar o ninho, o portal lá do ninho, e eu estou aqui na quinta ilha, eu vou começar atacando logo o ninho da quinta ilha. Eu já estou aqui, eu já peguei vários upgrades, praticamente todos, estou com todos os ermitões, então vamos embora, vamos atacar o ninho, o portal do ninho, vamos lá na caverna. Lembrando que você precisa de três construtores para levar a bomba, quem vai manipular a bomba são os construtores, você vai precisar de três, e você vai precisar de dois pelotões, senão você não consegue atacar. Você precisa ter, no mínimo, vocês vão precisar de dois pelotões. Estão vendo ali os três construtores, olha lá, já pegaram a bomba, e aqui estão os dois pelotões. Outra coisa, os construtores com a bomba, eles vão te seguir para onde você for. A mesma coisa com os pelotões. A diferença é que, os pelotões, se você der uma recuada, eles recuam um pouquinho com você. Os três construtores com a bomba, se você parar, por exemplo, eu estou parado aqui, eles vão parar. Se eu andar para frente, eles vão andar para frente. Se eu quiser recuar, eles não vão recuar. Eles vão ficar no último local em que você parou, em que vocês tiverem parado, no sentido, avançando em direção ao portal do Ninho. Portanto, cuidado, porque se vocês resolverem fazer um ataque, vamos supor que vocês contrataram a bomba e está anoitecendo. E vocês saíram, vocês saíram do assentamento com os pelotões e com os três construtores que são parte do esquadrão da bomba. E aí anoiteceu. E você resolve voltar para dentro do assentamento e esperar a noite passar. Pois bem, você já se ferrou, porque a tua bomba vai ficar do lado de fora, junto com os três construtores. E se eu não estou enganado, os pelotões também, porque eles não andam para trás. Eles só vão andar para frente. Então, quando você quiser atacar o portal do Ninho, fique ciente que o ideal é você fazer isso. Quando o dia está amanhecendo, para dar tempo de você chegar lá e, principalmente, leve o seu assentamento, expanda, né? Faça a expansão dele lateral para que ele não fique tão longe do Ninho, tão longe da caverna, porque se ele ficar muito longe, não vai dar tempo do seu esquadrão de bombas e seus dois pelotões chegarem lá antes do anoitecer. E se anoitecer e vocês não tiverem chegado lá ainda, vai vir uma onda de ataque e vai varrer vocês todos. Tá vendo, ó? Que é mais ou menos o que aconteceu aqui. A minha sorte é que eu tô cheio de moedas, a minha tinha perdido todos esses vikings do esquadrão e tinha perdido os três dos pelotões, desculpa, e tinha perdido os três construtores do esquadrão de bombas. Além do fato que me ajudou também eu ter a caveira da Hela, a deusa viking, a Hela. Isso também me ajudou. E cuidado quando vocês forem atacar o portal do Ninho quando vocês estiverem dentro da caverna, para vocês não deixarem o cavalo cansado, porque na hora que a bomba for explodir, vocês vão ter que correr. É o famoso corre-negada, pernas para que te quero. Se o cavalo estiver cansado, ele vai, você vai explodir dentro do Ninho com a bomba. Ah, mas isso tem algum problema? Então, nos originais tinha, tinha problema. Nesse novo eu já não sei dizer se tem problema ou não. Nesses últimos patches de atualização no Kingdom 2 Crowns, não sei. Nessa DLC, porque no Newlands e no Kingdom Classic, tinha problema. Você tinha que sair. Você era obrigado a sair da caverna antes da bomba explodir. Não, não sei. Nesse. Então, por favor, vamos lá. Não, não sei. Olha só. Eu vou sair da caverna antes da bomba, porque eles estão passando aqui. Peg inchando aqui. Tomem. Gio! Tomem, virem. Esser. Tomem. 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 Vamos lá. Ó, meu cavalo cansou, tá vendo? E a bomba explodiu, ainda tava ali dentro, tava na boca ali pra sair. Aí acontece isso. Se você não sair da caverna antes da bomba explodir, você tem que recontratar os vikings. Tá vendo? Que todos ali viraram andarilhos. Peraí, deixa sair esse quadro aí e vocês vão ver. Tá vendo ali? Todos viraram andarilhos novamente. Vou ter que contratar tudo de novo. Vou ter que comprar as ferramentas de novo. Vou ter que contratar os pelotões de novo. Infelizmente é o preço que eu paguei. Ah, mas é só isso? Então, só isso. Porém, porém, é o que eu falei. A penalidade nos antigos era um pouquinho maior. Se eu não me engano, eu perdia tudo que eu tivesse. Eu perdia a minha montaria, eu ficava com a montaria básica. Se eu não tô enganado, eu acho que é isso. Mas tá aí, ó. Queria mostrar pra vocês. Ataquei o Ninho da Quinta Ilha. E é isso aí. Vocês têm que fazer as coisas com calma e com estratégia. Pessoal, é isso aí. Um abração pra todo mundo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Pessoal, é isso aí.